Música E o Zivel Potter é aqui galerinha com a nossa querida Uma Thumbur do filme Kill Bill, essa bela personagem. De volta galerinha no jogo Dark Souls 3, matando os bosses do jogo galera, é galerinha. É isso aí galerinha, vamos que vamos para mais outro boss. Nós chegamos aqui na porta dele, vamos enfrentar o dragão e vamos embora. E vamos que vamos galerinha, lembrando, deixem aquela D, deem aquela chinelada no joinha. Quem não for inscrito, estiver gostando, se inscreva galera, beleza? Vamos partir, vamos embora. Vamos que vamos. Música Weaver Ancião, dragão Ancião. Levou nesse. Cospe Fogo meu querido. Solta um, dois. Já fui o dois, eu vou também. Bora. Vamos usar isso aqui. O que é? Bolinha de fogo. Tá ligado, é isso aí? Morre. Pronto. 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 Ah, escapou, é? Ha, escapou, diga-me. Esperar o grandão. Vou dar aquele olé bonito nele. Esperar o grandão. Opa! Aí, garota! Sim, galera. Estão atacando o balanço de fogo, rapaz. Só esperar o momento certo para cair diretamente na cabeça do bicho. E o momento certo é esse. E... Tome! Finite, galera. Tá aí. Mais um boss derrotado por ela. A nossa querida Uma Tomber do filme que o Bill. E no próximo boss a gente volta, galera. Vamos encarar agora o rei sem nome, hein? Beleza, galerinha. Até o próximo boss. Fui! Fui!